Fala minha lenda e minha lendária, mais um vídeo começando aqui sim, hoje nós voltamos a falar do nosso querido, do meu, do seu, do nosso, Warzone Mobile, né, esse jogo que tanto ódio gera tanto alegrias também, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tópico importante, lembrando que hoje tem atualização da Mid-Season, né, então mais tarde aí eu vou tá fazendo live aqui no canal mesmo, tá? Hoje é um dia muito cheio, hoje tem atualização do Warzone Mobile, tem jogo do Botafogo e Palmeiras na Libertadores, vamos Botafogo! E rapaziadinha, lembrar vocês da nossa loja de Codepoints, né, tudo tá caindo bem rápido aí, é só dar um salve na gente, tá? Catálogo 100% atualizado, atualizei o catálogo ontem porque hoje eu sabia que não chegava nada, e aí ontem eu acho que chegou o bicho preguiça e tudo mais, e aí eu fui cantar a noite, nem fiz live e tudo mais, então dá um salve na gente aí pelo Instagram, né, se é só você me chamar no Insta ou no grupo do WhatsApp que está na descrição, né? E lembrar você também que membros do canal tem desconto, tá? Membro do canal tem desconto na skin aí, então além de acesso a antecipadamente os vídeos e muito mais benefícios aí, tipo ver uma foto da minha benga, tá? Essa atualização, bora de gameplay, né? Essa gameplay é no Snapdragon 8G1, tá? Ela tem 20 minutos aí, e a gente vai assistir ela aí. Já de início, olha como tinha muito mais vegetação no mapa, o mapa, é óbvio, o jogo mudou muito, o mapa já é outro, já mudaram o Verdansk, mas tinha muito mais vegetação e o mapa parecia ter mais vida, né? Agora eles... Rapaziada, só deixando claro pra vocês, essa aqui é a primeira da primeira da primeira gameplay que surgiu de Warzone Mobile no Android, tá? É a primeira, não tem outra gameplay, essa foi a pioneira. Então assim, óbvio que é lá na época da Alpha ainda, tá? Você vê que aqui em cima aqui, ó, aparece, ó, que estava em desenvolvimento ainda, tá? Mas é pra... esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês o quanto mudou, tá? O quanto o jogo evoluiu de lá pra cá, tá? Nossa, o Verdansk totalmente diferente, tá? Também não vou negar não, eu já assisti essa gameplay, eu não assisti inteira, mas assisti boa parte, né? Eu trouxe ela no canal lá no começo e eu tinha o vídeo guardado ainda, eu falei, opa, eu vou usar ele de volta, né? Então, cara, você vai ver que mudou demais, tá? O jogo mudou demais, a gameplay em si ficou totalmente diferente, só que uma coisa que a gente percebe é os gráficos dessa versão, os gráficos eles eram mais capados, tá? Você vê essa grama aí, ó, é só uma textura, não tem grama mesmo, tá? Não tem grama mesmo. Então, eu prefiro que seja assim, tá? Eu prefiro que seja assim pra que o jogo se torne mais leve, né? Inclusive, é... eu tô sombembar, eu não posso falar muita coisa que vai mudar, mas teremos algumas mudanças que serão meio que nesse rumo aí, tá? Nossa, esse som era gostosinho, hein, véi? Esse som de design era gostosinho, deixa eu baixar um pouco o volume aqui? Esse som de design era gostosíssimo, tá? Deu uma alagadona ali, hein? O FPS... o FPS... rapaziada, eu vou mudar minha câmera de lugar pra vocês poderem estar observando o FPS aí, tá? Ó, nem bugou, nem bugou, tá normal. Climbou a arma. Essa climbada de arma aí era boa, hein, mano? No MW2, hein? Ainda bem que ela... mas ela vai sair no BO6, eu acho. Não... não acredito que eles... Vai station, pá. Passar um pouquinho pra frente aqui pra gente ver outras áreas do mapa, tá? Aqui, ó, essa parte aqui é importante, cara. Acabou que eu falei, vou passar pra frente que nem passei. Vamos ver essa parte aqui. Tá de Lautman 762 e uma Hurricane. Mano, olha essa parte aí, o quão diferente era, tá ligado? Olha essa grama, tá ligado? Você fala, nossa, que bagulho tosco. Mas esse tosco, né, hoje, hoje, eu tô falando hoje, nos moldes atuais, o Arzoni Mobile hoje, com esse tosco, rodaria em qualquer celular, tá? Então, assim, a gente exigiu muito da empresa, exigimos várias coisas que acabaram também, que, né, deu uma piorada no jogo. Mas esse tosco, hoje, rodaria em qualquer celular. Eu preferia que fosse assim, tá? Que fosse essa textura ridícula aí mesmo, e que rodasse em qualquer celular do que da forma que tá hoje. Lembrando também, lembrar vocês também que nessa época, eu gravei uma gameplay, não nessa, né, um pouco um ano depois, que aí já tava a alfa, aquela do Chile, que a gente podia jogar e tudo mais. Eu gravei uma gameplay no Android, né, no Snapdragon 870. Eu já trouxe ela aqui várias vezes e tudo mais, acho que uns três vídeos dela. E, cara, eu já trouxe, era, rodava tranquilão. Hoje, no meu 888, já não consegue manter mais a mesma performance. Acredito eu que nessa, né, naquela época que eu gravei no 870, que tava bom, no Snapdragon 888+, rodava a 60 cravadíssimo, assim, sem maiores problemas, tá? E o cara tá com um hitmaker gigante aí. E ele voltou pro mesmo lugar, ó. Mas, graficamente, o jogo era outro, tá? Era bem pior. Lembrando que esse é um Snapdragon 8 Gen 1+, tá? 8 Plus Gen 1, sei lá como é que fala, mas é esse aí. Nem tinha o Snapdragon 8 Gen 2 nessa época aí, tá? Pra vocês terem uma ideia. Não tinha, não existia o 8 Gen 2 ainda. Aí você vai me perguntar, mas tio Deer, de quando que é essa gameplay, tá ligado? Essa gameplay aí, rapaziada. Ela é de três anos atrás, tá? Dois ou três anos. Eu falo dois... Vamos chutar aí uns dois anos e oito meses, tá? Atrás. Na verdade, um... Dois anos. Vamos chutar dois anos atrás, né? Dois anos e oito meses é muito tempo. Não, não é não, porque o Warzone começou a ser desenvolvido em 2022. É de 2022 essa gameplay aí. Olha o hospital, a parte do hospital, como é que era? O FOV de 60, né? Aquele FOV horroroso. Nossa, isso aí com FOV 120 Activision, você tinha salvado geral. E mais umas otimizações. Dá uma reparada no detalhe da manga do cara aqui, ó. Fica tremendo, tá ligado? Que detalhe legal. É só um detalhe, mas tipo, detalhes em detalhe que você faz um jogo, né? Tem pavor de mina, dessas mina aí, porque você entra numa casa hoje pra ruxar em alguém. Ó o bugzão da textura vazando ali. E eu achei que o FPS era até pior. Hoje eu vejo que o FPS tá normal, tá ligado? Eu tenho... Eita que travada da pérola. Eu tenho quase que esse mesmo desempenho no meu ROG Phone 5S hoje. No iPhone é outra vibe, mano. Outra vibe. Mas pra quem diz que o jogo não mudou nada, está maluco, mano. É porque vocês não conhecem. Muita gente tem chegado agora, aí acha que vai mudar de um mês pro outro. Não vai acontecer isso, tá ligado? É bem gradual a mudança aí. Mas olha aí, eu joguei nesse começo, tá ligado? Eu joguei, eu peguei todas as fases desse jogo. A boa, a ruim, a de expectativa, a de decepção. Todas as fases desse jogo eu joguei, tá ligado? E eu digo pra vocês, enquanto esse jogo existir aqui no Brasil, esse canal ainda vai ser relevante, tá ligado? As pessoas ainda vão ter que ouvir a gente falando desse jogo. O dia que esse jogo fechar, eu paro. Ó a neve aí, ó. Os caras tiraram. Porra, essas montanhas tá feia pra... Era feia pra desgraça. Agora é até bonito. Mas uma coisa legal da gente destacar aqui, ó, era o detalhe da grama, tá ó? Não tinha muita grama, tá ligado? Era mais a textura. Eu preferia, prefiro a textura mesmo, porque deixa o jogo mais leve e tudo mais. Só que aí a Activision quer botar um monte de coisa aí, quer deixar bonitinho. E você vê, ó, que quando passa na grama... Aí, ó, o exemplo perfeito eu falei pra vocês, ó. Lembra que eu falei pra vocês esses dias? Que as gramas, essa parte das gramas são um problema que não tem solução em Verdansk? Olha quando ele vai chegando, ó. Quando ele vai chegando, aqui tá 45. Você vai ver. Vai começar a carregar as gramas. Olha o que vai acontecer. Tá 45, ó. Ele vai subir e vai ter que carregar o resto das gramas. Fica olhando o que vai acontecer. Porque as de trás, já tá, ó. Já caiu pra 23 FPS. Já caiu pra 20. Por quê? Porque tá carregando as gramas ali, ó. Aí em cima, embaixo, dos lados, ó. 22. Fica olhando quando aparecer a grama mesmo. Que aí você vai ver a diferença. Ó, começou a aparecer ali no canto direito. 20, ó. Eu tô te falando, mano. Tô te falando, tá ligado? Aí, ó. 21. Aí, ó. Apareceu a grama, ó. 19. 24. Olha isso, mano. Eu tô falando. Depois as... Ah, tem gente que acha que eu não entendo, que eu não sei do que eu tô falando. Tô falando porque eu jogo o jogo. Eu vivo a experiência do jogo. E eu acompanho todos os posts. E tem muita coisa que é dita também lá no Developer Base. Eu acho que é o nome do negócio, tá ligado? Que a gente já assiste. Aí, ó. Agora subiu a grama. E a grama lá atrás? Que tá até agora carregada. Que não sai, tá ligado? Fode com o jogo, mano. Até agora o cara tá jogando a 40, 40 e pouco. Mano, era aberto aí em cima, tá ligado? Era aberto essa parte, cara. Hoje é fechadinho. O bagulho é todo bonitinho. O loadout ficava com o som bugado. Isso aí demorou. A HUD também tinha uma aparência diferente, né? Pegou uma caçada. A caçada sempre caía onde você tava. Não tinha jeito. A caçada sempre ia cair onde você tava. Ataque aéreo ou ataque de morteiro? Eu amo o som do ataque aéreo. Quer ver? Não tinha, não tinha. Não tinha o som ainda. Não tinha o som ainda. Olha o detalhe, mano. Dos aviões, tá ligado? Pô, esse somzinho de kill aí era gostosinho, mano. E isso daí é um teste de um desenvolvedor, tá? A galera, ah, ele nunca testou o jogo no Android. Isso é um teste de um desenvolvedor, tá? Essa época aí não tinha gameplay se não fosse desenvolvedor que vazava. Não tinha. Porque ninguém tinha acesso a beta nem nada. A loja. Olha a loja como é que é. Olha essa loja como que era muito mais acessível, tá ligado? Na verdade, era e não era. Porque você ficava com o lado totalmente fechado, né? Só que, tipo assim, você só arrastava pra cima, mano. Era muito, muito mais da hora, tá ligado? Eu achava esse tipo de loja muito mais da hora. O som do jogo sempre foi impecável, mano. Óbvio que nessa época aí só tinha bots, tá? É teste, teste de desenvolvedor. Não fica esperando que você vai achar um monte de player aí, porque nessa época não tinha, tá? Eu vou soltar um vazamento pra vocês aqui, que é muito legal também, tá? Tá rolando um vazamento de que a partir do Black Ops 6, você vai poder baixar somente... Tipo, você vai escolher o que você quer no seu Warzone Mobile, tá? Ah, eu não quero os arquivos de multijogador. Você não vai baixar, tipo, o streak de multijogador, algumas coisas que são exclusivas de lá, você não vai ter. Mapas, entre outras coisas, tá? Isso aí, óbvio, é um vazamento. Deixando bem claro, vem ou não vem. Qual que é a sua crença, Tildir? Acredito eu que vai vir, tá? Eu acredito que venha, sim. E aí, isso vai fazer com que o jogo carregue menos arquivos, tá? Quando você abra, quando você vai estartar uma partida e tudo mais. Em tese, o jogo vai ficar com tamanho menor e também com mais fluidez, né? Porque vai ser menos arquivos para o jogo carregar. Mas uma novidade aí legal, caso chegue, vai ajudar demais, tá? Essa aí, eu acredito por quê? Porque tudo que tem sido vazado agora é relacionado ao BO6, né? E tudo que tem sido vazado relacionado ao BO6, como que eu vou explicar para vocês? Tudo tem acontecido, tá? Tudo tem sido confirmado por desenvolvedor, por pessoas dentro da empresa e tudo mais. Então, por isso que eu acredito muito que isso realmente vá acontecer, tá? Eu acredito muito. E nessa época, os bots aí te matavam, tá? Nessa época aí, os bots eram tenebrosos, irmão. Quem pegou essa época aí sabe o conduído foi. Porque os bots, eles te matavam de boa. Vamos passar lá mais para frente aqui? Olha a parte do trem aqui, ó. Aqui a gente vai ver a parte do bombeiro ali, do corpo de bombeiro, tá? Olha como é que era, rapaziada. Você acha que não mudou nada? Você acha que não mudou nada? Olha a granada, mano. O jeito que o cara tá com a granada, parecia que ele tava jogando nada, tá ligado? Aí eu aipou o cara ali. Deixa eu colocar o som. E tem negas vezes que vem aí... Nossa, desde quando eu vi esse jogo a primeira vez, mudou nada. Então você viu mês passado, irmão. Você não tá vendo as coisas da forma como elas realmente são, tá? Porque, cara, isso aqui era o ápice, tá ligado? Quando eu vi... Eu lembro de primeira vez que eu vi isso aí, eu fiquei animado pra caramba. Falei, pô, há um futuro legal, né? Pra gente aí dentro do Warzone Mobile. Continua achando ainda, eu acho que vai tempo. Já disse, volto a repetir. Esse jogo só vai ficar legal pra todos em 2025, mano. Legal. Ótimo. Só em 2026, tá? Vai vir o 8 Gen 4. Ontem... Eu vou até conversar com vocês sobre isso, porque é muito legal a gente falar sobre isso. Eu tava vendo as especificações do Snapdragon 7S Gen 3 e do 7 Plus Gen 3. Que são os Snapdragon de baixo, de médio. Ó, ó o bot. O bot te matava, irmão. Não tinha jeito. Que são os Snapdragon que são pra dispositivos intermediários, em suma, né? Acredito eu que esses processador fuleiro que a gente pega aí vai acabar. Vai acabar com o tempo. E cara, o Snapdragon 7S e o 7 Plus Gen 3 já vem com uma inteligência artificial de gerar frames, tá ligado? Tipo o DLSS. Já vem com o DLSS, com o FSR, com o GSR. Já vem. É só você pesquisar aí. Ontem eu tava até comentando com o pessoal. Eu acho que era com o Exterminador e com o Rodrigo. E eles estavam também falando sobre isso. A gente tava debatendo sobre isso. Eu falei, caraca, né, mano? Como que as coisas têm evoluído? Então, esse ano sai o Snapdragon 8 Gen 4, né? Então, ano que... Acredito eu que vai também sair o 7 Gen 4. E o 7 Gen 3... O 7 Gen 3, o 7S Gen 3 e o 7 Plus Gen 3... Só a GPU deles são 40%. Óbvio que tem uma diferencinha. No 7S Gen 3 era 45% a mais de efetividade de GPU, né? E no 7 Plus Gen 3 era 65%. Mas no 7 Gen 3, eles já têm uma eficiência de GPU maior, tá? Maior. E olha o que eu tô falando. Ao Snapdragon 8 Gen 2, tá ligado? Então, tipo... Como os caras estão aprendendo a fazer as coisas pra celular. É óbvio que a CPU é muito mais fraca do que a 8 Gen 2. Então, aí vai ter aquele diferença, aquele balanceamento. Mas, cara, acredita aí que em 2026 vai estar muito de boa pra você jogar. Não só esse jogo, como qualquer outro. Pensa comigo, né? Vai sair... Já saiu o 7 Gen 3. Vai sair o 7 Gen 4 agora. E o 8 Gen 4 também. Então, o preço do 8 Gen 1, do 8 Gen 2 vai abaixar. Do 8 Gen 3 também. Tem, mas ainda assim vai ficar um pouco... Não vai ficar tão acessível quanto a gente quer. Eu falo pra você que lá em 2026 vai ter o 8 Gen 5. Vamos dar um exemplo aí. Então, a gente que vai pegar um Snapdragon 8 Gen 2, 8 Gen 3. Vai estar muito acessível. Então, eu falo que todo mundo vai poder jogar qualquer jogo, tá? E aí, o jogo também. A gente precisa que o Airzone Mobile também melhore, né? É óbvio. E celular intermediário vai ser na média ali entre o 7S, né? O 7 Gen 2, 7 Gen 3 e por aí vai. Eu tava vendo outra parada gringa que lá fora, o Poco X6 Pro... E eu não sabia disso, tá? O Poco X6 Pro é um celular intermediário, tá? Pra eles, lá fora, é um celular intermediário. Eu não sabia. Pra gente aqui é o pica das galáxias. Mas lá fora é considerado um celular intermediário normal. Tipo, olha o intermediário que veio aí. Vamos voltar o som aqui. Olha essa parte do mapa, como é que era, rapaziada? E a musiquinha? E a musiquinha aqui, Tocca? Vou até tentar falar pouco. Vou beber minha coquinha e falar pouco. Queremos o gás verde de volta, Activision. É porque saudades. Hashtag volta gás verde. Esse FOV quebra o jogo, hein, mano? Deus meu Deus, que FOV horroroso. Somzinho, delícia. Acabou. Olha a câmera da Vitória, tá ligado? Olha como é que era. Não mudou nada. A TG não mudou nada. Mas era da hora já, mano. Rapaziada, lembra vocês que amanhã tem vídeo das melhores configurações da... Como eu faço toda a mid-season, tá? As melhores configurações aí. Eu vou deixar a minha opinião aqui pra vocês sobre esse vídeo. Por mais que eu já tenha assistido ele, por mais que a gente tenha visto, eu sei que vocês gostam de ouvir a minha opinião. Cara, é muito gritante a diferença. O jogo evoluiu sim, né? É demais. Eu tava... E aí a gente começa a analisar fatos, estudos, entre várias reportagens e outras. Eu acho que, por mais que o jogo esteja ruim hoje, a Activision entende isso. A Microsoft entende isso, né? E a gente até precisa abordar isso em um vídeo aí, sobre algumas coisas que a Microsoft tem feito. Inclusive, eu talvez saia amanhã, né? No vídeo sobre o multijogador. Porque o foco da Activision também, nem é da Activision em si, mas da Microsoft passa a ser o multijogador. E aí amanhã, às 18, eu trago esse vídeo, né? Porque meio-dia eu vou trazer o vídeo da Season 9 amanhã. Provavelmente das melhores configurações. Ou das melhores... Alguma... E também o patch notes e tudo mais. Porque geralmente, patch notes, né? Saem bem... Saem bem tarde. Mas talvez... Preciso ver como é que vai ser também. Porque talvez aí eu traga patch notes e nerfs e buffs meio-dia. E aí, nas 18, eu trago as melhores configurações. Depois eu trago... Acabo trazendo aí o vídeo do multijogador. E aí é onde eu vou falar sobre os testes. Que já tá rolando o teste no Nintendo Switch, tá? Do Warzone Mobile. Então, se roda no Nintendo Switch, tem que rodar no celular, né? E é isso, rapaziada. A minha opinião sobre isso é que o jogo mudou muito. Eu acho que a sua também, agora não tem como ser outra, né? Eu vou pedir pra você deixar o like aí, tá? Que é muito importante pra gente aqui. Comentar o que você achou do vídeo, tá? Se você não tiver hypado três vídeos essa semana, hype a gente aí, esse vídeo principalmente. À tarde a gente vai tá aí, né? Junto com a atualização de Mid-Season. Então, é tudo nosso, nada deles. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima. E eu fui! Um bota um outro, tira 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 um bota 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 um bota